Aqui na Vanguarda. Aguarde. Pode papo. Vanguarda. 20 anos. Jornal Vanguarda. Oferecimento. Assistência médica Policlin Saúde. Direto da Central Vanguarda de Notícias. No ar. Olá, boa noite. O Detran intensifica a fiscalização contra motoristas embriagados. Com o movimento intenso de carros, o sábado foi dia de blitz da lei seca na Floriano Rodrigues Pinheiro. Índice que mede a inflação dos materiais de construção começa a perder força e traz otimismo para os depósitos de Taubaté. Os dois lados do frio. Temperaturas baixas estimulam o movimento de turistas em Campos do Jordão. Mas é motivo de preocupação para moradores de bairros pobres da cidade. Mais de 45 mil pessoas de São José podem ser beneficiadas pela ampliação do programa Farmácia Popular. Atletas de rugby de São José e Jacarei estão em busca de uma das vagas para as Olimpíadas de Paris neste fim de semana. E como a alegria da festa de São João em Caçapava se transforma em ajuda para obras sociais da cidade. É agora no Jornal Vanguarda. O sábado foi de frio em muitas cidades e de muito movimento em Campos do Jordão. A temperatura mínima na cidade neste domingo pode chegar aos 5 graus. Arthur Costa continua em Campos. Fala, Arthur, pessoal. Muita gente gostando de passar um frio, né? A cidade segue cheia, né? Boa noite para você. Boa noite para você.